Lodge atualizou, galera, não esqueça, código GabrielGF na loja e simbora. Bom, tá aí ó, códigozinho. Quem aí me apoia, comente. Eu estou apoiando o código GabrielGF na loja, que eu vou estar dando aquele famoso Amei, beleza? Vou pular tudo que é repetido aqui, ok? Eu não sei se essa parte do Star Wars... Eita, poxa, peraí. Essa parte do Star Wars eu não sei, acho que estavam as outras skins de Star Wars, se eu não me engano. Ó, William. William veio pra nossa loja. Ele tem a versão de Lego e também temos o sensor móvel. O que vocês acharam da skin do William, galera? Vocês curtiram? Ele tem dois estilos. Ó. E aí, o que vocês acharam? Falei pra mim. Bom, aqui temos ponto de ruptura. Peraí que eu não mostrei isso daqui. Aqui ó. É, um sonzinho de lâmina. Temos irritadinho. A Cavaleira Rubra veio pra nossa loja. Perita em reconhecimento. A Cristal. A Cristal. Potássio e os frutos. Treino Ninja. E Pugilista. Continua a Galaxy. Comandante Escarlate. Vice. Sequência de socos. E Pouso Heróico. Bom, todos os itens de Natal aqui no Mário continuam na sua loja. Trading Things continuou. Futurama também. Os carros. The Weekend. Músicas. Tudo bem. Nada de música nova por enquanto. Mesmos instrumentos. Ok. Passos de batalha. Os pacotes que já estavam na loja. Tá tudo aí. Hoje não pulamos. Não fizemos nada, tá? Não passou nada despercebido hoje. Galera, o que vocês acharam da loja de hoje? Eu quero que vocês comentem. Pode comentar bastante nesse vídeo. Eu quero saber o que vocês acharam da loja de hoje. Código GabrielGF na loja. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem com Deus. E comenta aí o que você achou da loja de hoje. E comenta aí o que você achou da loja de hoje.